O Mar de Conflitos, Marcelino Resende da Costa vs. Manuel António Martins, de autoria de Daniel Pereira, foi lançado na praia e é a mais recente obra bibliográfica com foco na história política de Cabo Verde do século XIX. O Mar de Conflitos, Marcelino Resende da Costa vs. Manuel António Martins, de autoria de Daniel Pereira, tem como uma das suas dimensões a interpretação do autor sobre os manos e desmanos e as falcatruas de uma das personagens centrais do livro. Citamos o autor, um dos vultos mais importantes da história da colonização cabo-verdiana, fim da citação, Manuel Martins, o ex-prefeito de Cabo Verde do século XIX, considerado o mais afortunado cidadão no arquipélago naquela época, marcou pela negativa a história política cabo-verdiana por ter se apoderado de enormes bens materiais pertencentes ao Estado de Cabo Verde. Alguém que fez a fortuna, através de um golpe que deu em comerciantes dos Açores, ele não entregou a carga, alegou tempestade e veio para Cabo Verde, vendeu a carga toda, vinho, aguardente e depois fez a fortuna. Não só no ramo da urzela, a exploração da urzela, como na exploração do sal, mas sem dar cavaco ao Estado e perseguindo quem o afrontasse, indicando o caminho da legalidade. O livro é produzido, segundo o seu autor, no âmbito de uma pesquisa de um projeto maior, uma trilogia que versa sobre lutas sociais e políticas em Cabo Verde na primeira metade do século XIX. Os apresentadores do livro, Nardi Sousa e Brito Semedo, asseguram que este deixa pistas que explicam o conflito político e a assimetria de poder com origem no século XVIII, cujos resquícios ainda emanam sobre a vida política atual. De registar ainda as ações de Manuel António Martins, enquanto prefeito de Cabo Verde, cargo que exerceu por pouco mais de um ano, entre 1834 e 1835, com indícios de violação dos preceitos da carta, sendo o arrancar forçado da vinha em Santo Antão apenas um exemplo. Já persigo este tema há quase quatro décadas. Este cansaço não me pode desanimar. Para além disso tudo, quem investiga, a investigação é um ato solitário. Muitas vezes eu não tenho com quem falar. E aqui cabe dizer o seguinte, há que fazer recensões críticas. A recensão crítica é absolutamente necessária. Para que servem as nossas universidades, afinal? Ao optar por um estilo crítico, Daniel Pereira acredita estar a deixar pistas para novas investigações.